Exaltar que ele joga no Flamengo e considera uma seleção legal, mas concordar com os gritos do torcedor, o torcedor é uma coisa, é paixão, é o clube às vezes em primeiro lugar até do que a seleção brasileira, mas o Gabigol, ele é profissional e ele conviveu com aquele grupo, fez parte, e é o que eu sempre digo, as surpresas sempre acontecem, a porta poderia estar aberta, a gente não sabe o dia de amanhã, assim, desnecessário, a gente vê que ele também estava ali daquele jeito, mas tudo certo. Agora, Silas, e essa situação aí? Eu acho que o Tite não vai levar em consideração isso aí não, porque a gente viu alguns jogadores com um copo de cerveja ali, eu não sei se o Gabigol bebeu cerveja, se ele bebe, também se bebeu também não tem problema nenhum, que estava comemorando. Ele bebeu. Então, e aí, de repente, uma declaração dessa, eu acho que o Tite sabe o difícil que foi, foram 38 anos de espera até 2019, quando o Flamengo foi campeão, quatro finais, jogou três, Gabigol decisivo nas três, até na que perdeu, ele foi decisivo. Fez gol em todas elas, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver um Gabigol muito mais participativo nesse ano de 2023 no Flamengo, jogando naquela posição. Fala, nação, saudações, vamos embora reger aqui agora, dentro, que os comentaristas do ESPNFC, de Jalminha, Silas, Pascoal e o João Guilherme falaram sobre essa provocação do Gabigol contra o técnico Tite, né? Será que é o que eles falaram? Será que eles lacraram o Gabigol, detonaram o Gabigol sobre essa fala dele, que acabou ao final tendo o Tite ali, junto com a torcida? O Flamengo botou 2 milhões na rua, maior torcida do mundo, maior e a melhor. Tamo junto, nação, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal aqui e outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPNFC, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. É isso aí, tamo junto, vamos embora pro vídeo nação que tá super imperdível. Valeu. Deixa o like. O Flamengo teve uma temporada espetacular. O Flamengo conquistou o Tetra da Copa do Brasil, o Tri da Libertadores na América e com grande possibilidade para o próximo ano. E aí comemorou. Com duas semanas de atraso, porque teve a eleição, né? Um dia após a conquista da Libertadores na América e duas semanas depois o Flamengo levou, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Jogadores, comissão técnica, diretoria, todos ali num trio elétrico e comemorando no meio da nação rubro-negra. São imagens realmente impressionantes que mostram aí a grandeza, a força do Flamengo. É público de Réveillon em Copacabana. Dois milhões de pessoas num domingo, nove da manhã, e ali o Gabigol e o Vidal que se destacaram aí no meio da galera e estavam daquele jeito. É, o Gabigol abraçado com a Libertadores, o Vidal mostrando na Copa do Brasil, todo mundo comemorando, comemorando e muito essas conquistas importantes, hein, Diominha? Ah, hora de comemorar, né? Campeonato finalizado, realmente foram duas conquistas importantíssimas, né? A Copa do Brasil e a Libertadores muito mais, eles têm que comemorar mesmo. Eu acho que alguns se passaram um pouco, mas faz parte, né? Praticamente já estão de férias, né? Então, ainda mais com esses torcedores ali vibrando e apoiando, sem dúvida alguma, eles se empolgaram ao máximo, merecido, apenas ali uns detalhes que foram desnecessários, na minha opinião. Acho que o Gabigol poderia evitar, né? Essa declaração, porque futebol a gente não sabe, né? Sempre tem... Ninguém tá torcendo aqui pra que aconteça nada com nenhum jogador, mas ele é um cara que tava cotado e com as declarações, bem difícil caso aconteça alguma coisa aí com algum jogador da seleção. Olha lá, Dorival Júnior, que foi muito, né, aplaudido pela torcida. A 10 é dele agora, hein? O Diego Sábado, que se despediu do futebol, entregou a 10 a Gabigol. Gabigol é o novo 10 do Flamengo. E ele comandou a festa, ele é um ídolo realmente enorme. Olha o Rodilindo, rapaz, levantando a Libertadores América. Que momento, hein? Há uma indefinição se o Rodinei ficará ou não no Flamengo. Agora, a Gabigol é impressionante como ele mexe com a torcida do Flamengo. Ele é um ídolo que não mexe só com a torcida do Flamengo, com as outras torcidas também. Ele dá o que falar. E ele foi o showman. Ele comandou lá em cima do trio elétrico. E aí, a galera do Flamengo, que ama o Gabigol, ficou na bronca porque o Tite não o chamou para a Copa do Mundo. Presta atenção nesse VTR. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo! O Flamengo! O Flamengo não precisa de você! O Flamengo! É verdade! O Gabigol não precisa de você! O Flamengo! O Flamengo não precisa de você! Eu já jogo numa seleção! O Flamengo! O Flamengo! O Flamengo! Pois é. O que aconteceu ali? E a torcida do Flamengo externou a sua opinião, achando que o Gabigol deveria estar na seleção e cantou a musiquinha dizendo aquilo ali que vocês viram. E aí o Gabigol entrou na onda da galera e falou, é verdade! É verdade! Eu já jogo numa seleção! Você falou disso aí aí! É, eu acho que assim, exaltar que ele joga no Flamengo e considera uma seleção legal, mas concordar com os gritos do torcedor, o torcedor é uma coisa, é paixão, é o clube às vezes em primeiro lugar até do que a seleção brasileira, mas o Gabigol, ele é profissional e ele conviveu com aquele grupo, fez parte. E é o que eu sempre digo, as surpresas sempre acontecem, a porta poderia estar aberta, a gente não sabe o dia de amanhã, assim, desnecessário, né? A gente vê que ele também estava ali daquele jeito, mas tudo certo. É, rapaz! Pois é, obviamente que o Gabigol esperava estar na Copa do Mundo, todo jogador quer estar numa Copa do Mundo e ali, no auge da comemoração, com milhões de pessoas cantando ali, ele foi no embalo, agora já era, tá aí. E aí, Pascoal e Celas, hein? Às vezes a euforia leva a situações delicadas, né? Debilidade. A euforia leva a situações delicadas, eu concordo com o Djalma. Ele está na lista dos 50. É verdade. Ah, mas vai aparecer, não sei. Ah, o Tite não vai, não sei. Podia ter um jogador que uma semana antes de começar a seleção brasileira foi cortado. E não foi uma vez só, não, né? Em 98, teve o caso do Romário, né? Depois teve o caso do Emerson. O Emerson foi em 2002? Em 2002. E assim por diante. Então, existem muitos fatores que a gente não é capaz de determinar. 94, o Ricardo Gomes. O Ricardo Rocha, em 94, ainda ficou. Em 90. Em 94, o Ricardo Rocha ainda ficou. O Gomes, o Gomes foi cortado. Dirceu Toninho Cereza, em 86. É. Sempre teve. Tem, tem. Cereca em 82. Cereca em 82. Então, sempre tem um problema que acontece. Ele poderia estar numa relação de espera, estava, mas agora, sabe? É. Não, e provavelmente, como atacante, acho que ele era o nome da vez, né? Nesse caso, aconteceu como atacante. Na tela, o Emerson Royal e o Gabigol, o Emerson, porque foi expulso com zero de jogo, né? Contra o Equador, se não me falo a memória. Zero de jogo, ele foi expulso. Começou o jogo, ele deu uma pernada, ela já foi expulso. E aí, ele perdeu o cartaz com o Tite. E o Gabriel Barbosa, por conta dessa situação. O Gabriel Barbosa já estava numa briga, porque ele não é o centroavante. E na briga de centroavante, ele não entra. Então, ele entra na briga do meia. Na briga do meia, ele não vai tirar o Neymar. Ele rejoga o Neymar, ele não vai tirar o Neymar. Nem o Everton Ribeiro, nem o Paquetão. Nem o Everton Ribeiro, vai tirar nenhum... Mas aí, o que você falou, né, Pascoal? E o Djalminha também, está na lista. Está na lista. De repente, tem um probleminha, pode acontecer. É isso. Você falou o Gabriel Barbosa, eu me lembrei, Pascoal. Você falou o Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores. Lota pra dentro aí, e, e... Olha a virada, Gabriel. Segundo gol saiu do Gabriel. Saiu lá. E, por isso... Contra o River. Contra o River, a virada lá em 2019, histórica, época, memorável. E ele agora é o novo 10 Flamengo, e é um ídolo realmente gigantesco da nação rubro-negra. Com o aval do Diego, que deixa a camisa 10 pra ele. E dele. E dele. E Zico? O rei atua. Você falou que o Zico, o dia do aniversário do Zico é comemorado... Sim. Né? A torcida do Flamengo comemora o Natal no dia 25 de dezembro e no dia 3 de março. É. Isso é um fato. Pode perguntar qual que é o rubro-negro. Agora, ô Silas, e essa situação aí? Eu acho que o Tite não vai levar em consideração isso aí, não. Porque a gente viu alguns jogadores com um copo de cerveja ali. Eu não sei se o Gabigol bebeu cerveja, se ele bebe. Também se bebeu, também não tem problema nenhum, porque estava comemorando. Ele bebeu. Então, e aí, de repente, uma declaração dessa... Eu acho que o Tite sabe o difícil que foi. Foram 38 anos de espera até 2019, quando o Flamengo foi campeão. Quatro finais, jogou três. Gabigol decisivo nas três. Até na que perdeu, ele foi decisivo. Fez gol em todas elas, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver um Gabigol muito mais participativo nesse ano de 2023 no Flamengo, jogando naquela posição. Se ele continuar sendo decisivo, como ele sempre tem sido, a gente vai ver um cara participando muito mais do jogo. e vai sair ali daquela obrigação de ter que ser pivô, que ele não sabe fazer, e também de ser um cabeceador, que ele também pode melhorar um pouquinho, mas a característica dele não é. Não é o cara que vai brigar com os zagueiros lá. Se é para o Bruno Henrique, para o Pedro, para esses caras aí. Assim, eu acho que ele vai melhorar muito. 26 anos, quem sabe, para uma próxima Copa do Mundo. E quem sabe, como o Di já falou, a gente não quer o mal de ninguém, mas situações acontecem. Marquinhos está machucado, o zagueiro. Ficou fora do último jogo do Paris Saint-Germain, porque está poupado. E nós temos só três agora. Exato. Não sabemos, faltam dez dias para o Brasil estrear. E o futebol tem disso. E o Marquinhos é titular, né? Sim. É sempre bom ficar... Que bem que o Bremer fez um jogo contra o Alásio. É. Que que é isso? Pois é. O zagueiro que está convocado. É, está convocado o Bremer. Atropelou na reta final aí e foi para a Copa do Mundo. Aliás, daqui a pouco no Sport Center, a nossa equipe lá em Turim, já acompanhando, Pedro, Ivo, Almeida e todo o nosso time, acompanhando os primeiros dias de treinamento da seleção antes de embarcar para o Qatar. Uma outra notícia importante do Flamengo, hein? Felipe Luiz, contrato renovado por mais uma temporada que provavelmente será a última dele como jogador de Almeida. Ah, mais do que justo. Acho que o Felipe fez uma excelente temporada, né? Porque muitas vezes as pessoas falam da idade. Mas se o cara está rendendo, não tem idade. Ele jogou, jogou muito bem. Teve a infelicidade ali só na final, né? Que saiu, mas que acabou sendo positiva para o Flamengo, né? Que o Ayrton Lucas causou a expulsão. Mas mais do que merecido. Outro dia até conversei com ele. Eu falei, se não tivesse essa idade, estava na lista da seleção. Ele falou, pô, dois aninhos menos, eu também acho que eu estava. É verdade. Felipe Luiz, portanto, renova. Dorival Júnior deve ter anunciado também a sua renovação em breve. A situação do Rodinei está indefinida. Teremos aí o anúncio, se fica ou sai, em breve também. E atenção, hein, mercado da bola. Gerson chegou ao Rio de Janeiro no último sábado. À noite. As negociações continuam entre Flamengo e Olimpique de Marsella pelo valor a ser pago, a forma de pagamento. Mas há uma tendência realmente que Gerson volte para o Flamengo. É a vontade do jogador, é a vontade do Flamengo. O Olimpique de Marsella está negociando. Então, tudo caminha para que realmente Gerson volte para o Flamengo. E outra situação, eu disse aqui há pouco tempo de Claudinho, que era um jogador que o Flamengo estava de olho ali para o meio campo. Claudinho renovou o contrato com o Zenit da Rússia. E um nome que há algum tempo aparece no noticiário do Flamengo, com essa renovação do Claudinho lá, volta a ganhar espaço. E também com a situação do Oscar, que deve permanecer na China. Teranjo do Atlético Paranaense. É duro fazer negócio com o Atlético Paranaense. Se não chuviscar uma em cima da outra, pá, pá, pá. Se não cair uma nota em cima da outra, não vira, meu senhor. Aí é osso. Você acha que não vai chuviscar? Mas depende. Com o Santos, você viu como é que foi com o Santos. Você sabe quanto o Flamengo vai pagar o Olimpique de Marsella por Gerson? Parceladamente? Parceladamente. Deixa eu ver como é que vai ser. 20 milhões de euros. Tem a participação do Flamengo, que tem o que não foi pago ainda. 100 milhões de euros. O Flamengo deve acertar a compra do Gerson. É isso aí que está faltando detalhe. Mas e do Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas também é outro nome. O Flamengo, você está falando em chuviscar, Pascual. Vale lembrar. O Flamengo é um time... Então, tem que chuviscar no Ayrton Lucas. São 6 de euros. Junto com o Palmeiras. E o Flamengo numa situação financeira acima do Palmeiras. O Flamengo tem uma situação financeira acima do Palmeiras. O Flamengo deve anunciar em breve o faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou 300. E o Flamengo terá um investimento pesado. Terans é um nome que o Flamengo observa. Tem feito negócios. Hugo Moura foi vendido. O Santos foi comprado do Atlético Paranaense. As diretorias estão se entendendo. É um nome que o Flamengo tem ali na sua lista para buscar para uma reposição para a Rascaeta. E é Verton Ribeiro. Poderíamos ter dois uruguaios na meio do Flamengo. Você falou que o Claudinho assinando o contrato lá na Rússia, ele derrubou dois aqui. Exatamente. O Palmeiras e o Flamengo. Exatamente. Os dois mais ricos. Então, Terans é um nome... Terans está na Copa? O Terans não. Não. Mas é um nome que o Flamengo está de olho. Pode ser um jogador que o Flamengo tem que ter contratação. Ele está na pré-lista. Muito bom jogador e, assim, pensando em elenco, em reposição, que muitas vezes nós mesmos falamos aqui, ah, quando a Rascaeta sai, o time não é o mesmo, cai de rendimento. Então, pensando nisso, acho difícil chegar a titular, mas é um grande jogador jovem. Tem grande chance aí. Ah, mas no tempo da Rascaeta vai ter um substituto. Foi ganhando mais espaço no final da Copa Libertadores e no final do Brasileiro. porque entrava e rendia mais quando entrava do que quando entrava jogando. Lá na Argentina entrou, arrebentou com o jogo, faz a jogada do gol do Vitor Roque, que tira o Estudiantes, e depois contra o Palmeiras aqui faz o segundo gol, que classifica praticamente o Atlético Paranaense. Então, mas é um bom jogador. É isso aí. Terans é um nome que o Flamengo tem lá nas suas pretensões. Se vai contratar, o tempo vai dizer. Um abraço de Jominho, um abraço de Jominho. Fala, nação! Saudações, Júlio Brilhinho. Em relação a mais um react concluído e com sucesso para vocês. E outra coisa, Terans, excelentíssimo reforço para o nosso Mengão. Terans joga demais o Uruguai, né? E óbvio que o Terans seria um substituto, não vou dizer ideal, mas nem a altura do Rascaeta, mas o substituto muito bom para o Rascaeta, né? Quando não estiver jogando, ou estiver machucado, colocado, faz parte, né? Quando o Rascaeta não estiver à disposição do Flamengo, né? E aquilo? O Gerson, a situação do Gerson é meio complicada pelo valor que o Olympique pede, mas o Flamengo tem um faturamento muito bom em o Flamengo. É só questão do Flamengo abrir o Scroft, né? Para poder comprar. Só que aqui, a diretoria do Flamengo não é boba nem nada, né? A diretoria tenta diminuir a pedida, mesmo o Olympique devendo o Flamengo ainda uma parte, né? O Flamengo vai tentar de tudo para abaixar o valor, para depois efetivar a compra, né? O Marcos Braz, o Bruno Spindle e o presidente do Flamengo, o Landino, são bobas, né? Então, eles vão tentar estender a conversa no máximo para poder abaixar o valor e contratar o Gerson, né? Simplesmente isso. Outra coisa. O Flamengo está ficando uma máquina, né? Essa parte da provocação do Gabigol, óbvio que não pega muito legal para quem está na seleção, né? Óbvio que não pode ser o Tite, na minha visão. O Gabigol, ele pode ter deixado fechar as portas da seleção, as portas da seleção podem ter sido fechadas para ele. Isso vai depender muito do próximo técnico, entendeu? Isso vai depender muito do próximo técnico. Se o próximo técnico não gosta do Gabigol, ou como o Gabigol joga, aí as portas do Gabigol estão fechadas para a seleção. Mas se o próximo técnico da seleção gostar do Gabigol, não gosta do Gabigol, que é um cara decisivo, essas coisas, aí as portas não estão fechadas. Então, isso vai depender muito da minha visão do próximo técnico para o Flamengo. Mas essa provocação, né? Óbvio que o Gabigol acabou caindo junto com a torcida. Ele é uma figura pública, né? E, claramente, não pode se fazer isso. Mas o Gabigol é um cara polêmico também, né? Como os jogadores de antigamente. Mas é isso aí, né? Não tem como desfalar o que ele falou, né? Eu acho que existe essa palavra aí. Mas tudo bem. Tamo junto, nação. É isso aí. Eu quero saber a tua opinião. O que você achou dessa fala do Gabigol, né? Se vai interferir ou não. E outra coisa. O Felipe Luiz renovou, né? Eu gostei da renovação de contrato com o Felipe Luiz. Para mim, o Felipe Luiz não vai ser titular. Não vai ser titular. Vai ser titular essa temporada agora. O Ayrton Lucas. O Fábio Flamengo tem que comprar ele agora, né? Tem que comprar. Mas o Ayrton Lucas vai ser o titular. E o Felipe Luiz não reserva, né? Ou nos principais jogos ali, né? É isso aí, nação. Tamo junto. Ainda tem o Ramon. O Ramon ainda tá voltando pro Flamengo, né? Tá retornando ao Flamengo que tava emprestado ao Bragantino. Então é isso aí. Tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal aí. É isso aí. Tamo junto. É a nós, nação. E outra coisa. Flamengo é tricampeão. Tamo junto. Valeu.